Você pode tudo se pedir do jeito certo. Muitas vezes nos esquecemos que o mundo que nos rodeia não é a verdadeira realidade, mas sim a consequência direta da verdadeira realidade, que é a nossa consciência, os nossos pensamentos. O observador cria a realidade. A física quântica nos ensina que não há manifestação, materialização, sonhos realizados sem a participação da consciência, da intenção, do desejo. Sem essa, sem a intenção, sem a consciência, o universo é quântico, ou seja, é apenas energia. Um conjunto de infinitas possibilidades, como se fosse uma caixinha de Lego, aquele joguinho, o Lego, esperando alguém construir qualquer coisa com aquelas pecinhas. Que incrível, né? Sem a nossa essência, o cosmos é mera confusão entre tudo e nada. Você pode tudo, mas também você pode nada. As peças do Lego, que estão lá naquela caixinha, têm potencialidade infinita para montar tudo que a consciência imaginar. Uma casinha, um homenzinho, e assim é o nosso universo. Tudo e qualquer coisa, mas ao mesmo tempo, se não manipuladas, se não usadas, são nada. É mera uma caixinha de Lego. É como o universo. Se você não usar o universo, o teu desejo, a tua intenção, a tua consciência, você cria nada. Não passam de peças sem sentido dentro de uma caixa. É o universo, sem sentido talvez para você, por não saber usá-lo. Assim é a nossa vida. Nós vemos os nossos problemas como coisas externas, com obstáculos colocados pelo destino à nossa frente, para nos prejudicar, né? A gente pensa isso apenas para nos atrapalhar, nos estressar, nos entristecer, nos consumir, nos desviar, nos impossibilitar, mas nós estamos tão cegos nessa ilusão da matéria que a gente se esquece de quem colocou esse obstáculo. Nós mesmos. Esse obstáculo à nossa frente fomos justamente nós, pelo medo, pela escassez, pelo julgamento, pela reclamação. O mundo material não tem vida própria. Ele não pensa, ele não tem intenções, ele não consegue, ele é comandado por você. É você que deseja, é você que visualiza, é você que está no comando. Ele apenas cumpre ordens da nossa consciência. Se você acredita que não conseguirá, então não conseguirá. Se você acredita que você pode, então você pode. Das duas formas você está correto, né? Se você acha que é menos merecedor, então seja feita a vossa vontade. Se você crê ser impossível, então é melhor não tentar, porque você já criou e manifestou essa realidade, sua consciência criou essa realidade. A vontade vem única e exclusivamente de você, das suas crenças, das suas virtudes, das suas ações, das suas gratidões, das suas reclamações. E se em algum momento você entender que não deseja continuar no caminho da sua vida, está trafegando por um caminho difícil, então muda. Muda, muda a direção. Altere a sua trilha. Persiga os seus sonhos e vontades. Você é livre para seguir o caminho que você quiser. E esse é o poder que você tem dentro de você. A partir desse momento, o que você escolhe? Qual a nova escolha que você faz agora, que vai mudar o rumo da tua vida? A tua consciência cria a realidade. A tua intenção e o teu desejo está criando e manifestando a sua vida. Tudo depende da sua vontade, do teu comando. Então, decida agora aquilo que você quer ser, para onde você está indo, aquilo que você quer ter. Um beijo de luz. O que você quer dizer com isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri